Do circuito interno do banco, nelas mostram os três criminosos arrombando os caixas para colocar as bombas. Em uma das imagens, dá para ver a labareda de fogo dos explosivos. O roubo foi durante a madrugada e após a explosão, o banco ficou destruído. Até todo o forro do teto cedeu. Vizinhos da agência disseram que o barulho da explosão foi muito grande. Além disso, também escutaram os tiros. O barulho foi muito grande, ensurdecedor. Levamos um susto mesmo. Já imaginou o que estava acontecendo? Não. No primeiro momento você fica muito assustado. Mas como já aconteceu isso aqui um tempo atrás, uns três anos atrás, eu entendi que realmente estava estourando o banco. A gente ouviu um estrondo muito grande e também barulho de tiros. Então assim, a gente ficou muito assustada com o barulho do estrondo e depois a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. No momento do roubo, os policiais do giro estavam em uma outra ocorrência. Eles tinham recebido uma denúncia de que aqui próximo, em uma casa, tinha menores em uma festa e essa festa estava sendo regada a drogas. Então, dessa festa, desse lugar, eles escutaram o barulho da explosão no banco. Conferiram que se tratava realmente de um banco que tinha sido explodido e começaram um patrulhamento para ir atrás desses bandidos. Eles vieram pelaquela rua ali, colocaram a viatura aqui na esquina e viram que este carro, que é o carro em que os bandidos estavam, vinha em alta velocidade. E pensaram que poderia sim se tratar desses bandidos. Então, eles colocaram a viatura aqui no meio da rua, os bandidos não conseguiram frear, bateram na viatura e desceram atirando, segundo a polícia. Se tratava realmente dos bandidos. Olha só o que tinha dentro do carro. A alavanca que eles usam para poder conseguir arrombar o caixa e essa gaveta, que é uma gaveta de um caixa eletrônico. Dentro do carro, junto com os bandidos, a polícia conseguiu recuperar mais de 120 mil reais. Os três bandidos que estavam aqui na troca de tiros foram mortos pela polícia. E aqui, a prova de que eles, uma das provas também, que eles vieram de outro estado para roubar o banco aqui em Goiânia. Os criminosos nem tinham tirado o dinheiro da gaveta do caixa eletrônico que foi roubada. Dentro dela, tinha 120 mil e 300 reais. A polícia também apreendeu as armas que foram usadas pelos bandidos. Duas pistolas e um revólver. Esta mulher está assustada e com medo. Tudo aconteceu em frente à casa dela. Eu escutei muitos tiros, muitos tiros, e eu vi as gritando, não, 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 não. E as gritando. E eu liguei para minha irmã, quatro horas da manhã, ela estava a passar mal. Dois tiros acertaram a viatura do giro. Gabriel Antônio Urias Silva, de 19 anos, Pablo Felipe Ferreira Carvalho, de 30, e Tiago Lúcio Andrade morreram no local. Gabriel Antônio já é um conhecido da polícia. Ele e outros comparsas foram presos em maio do ano passado pela Rotam. Eles estavam em um carro com explosivos, alavancas e outros objetos usados para arrombar caixas eletrônicos. Na época, a intenção do grupo era explodir uma agência da Caixa Econômica Federal do Parque das Laranjeiras, em Goiânia. Gabriel Antônio chegou a ficar preso na CPP por pouco mais de um mês e foi solto no dia 26 de junho de 2017. Pablo Henrique também já foi preso, só que pela polícia mineira. Ele e outros três homens explodiram um banco em Indianópolis, cidade do estado de Minas Gerais, que fica a quase 300 quilômetros de Goiânia.